Fala pessoal, Madureira Vlogs aqui, se inscreve no canal, deixa o like e vamos lá. Já foi apresentado e nesse momento já está sendo vendido na Europa o novo Jeep Renegade 2020, certo? O modelo será o primeiro veículo da Fiat Cryley a adotar os novos modelos de motor turbo a gasolina, que já estão apresentados ao mercado europeu desde junho de 2018. Esses motores têm como objetivo melhorar a eficiência, garantindo um desempenho muito melhor com um consumo muito mais reduzido, certo? Que era um dos motivos que os consumidores do Jeep Renegade mais reclamavam ali, depois das modificações que tiveram no motor dessa última versão, até que não tinha tanta reclamação de potência, mas o consumo ainda era uma coisa que não agradava a todo mundo. Para a alegria dos consumidores, o novo Jeep Renegade 2020 traz um facelift do visual, com novos faróis, novas lanternas de neblina, o sistema de iluminação é totalmente em LED, pelo menos na versão Limited e na 3Hawk. As lanternas traseiras também foram atualizadas com LED e a característica visual da Jeep se manteve. O interior também tiveram mudanças, ganhou uma central multimídia bem maior, um sistema de som de ótima qualidade, porém é um opcional. O porta-malas também ganhou um espaço um pouco maior, agora comporta 335 litros, na versão europeia que não possui estepe. O teto solar panorâmico na versão Limited continua sendo um opcional, muito bonito. Vamos lá ao motor. O motor 1.3 turbo terá 150 cv, com desempenho de 0 a 100 km em 10 segundos. Ainda não existem dados detalhados do consumo sobre o veículo, porém, segundo a Fiat, o veículo ganha até 30% de economia, em comparação ao atual veículo que está sendo comercializado no Brasil. Certo? Então é isso, vamos aguardar a data do lançamento, que em breve vai ser divulgada pela Jeep. E comentem o que vocês acharam, se foram alterações válidas, o que vocês esperam no motor. E tamo junto, pessoal!